Atingi meu grau de incompetência, quando eu sento do lado de cá... Pronto, tá pro bate-bola jogo rápido! Eu não gosto de ter as coisas cumpridas. O nosso bate-bola, esqueci de falar pra você, é bate-bola dos infernos. Vamos lá! Oi gente, agora um especial, olha que beleza. Erica Hilton que está, vai lá dar o clique aqui no canal. Que está, dentre as nossas entrevistadas dessa temporada, a maior vereadora deste Brasil, nas últimas eleições, foi a mais votada. Uma entrevista inteligente, térrima. Ela deu a ideia que eu fizesse o bate-bola jogo rápido, que é o quadro clássico que mamãe inventou. E que todo mundo hoje chupinha, faz ping-pong, até chama bate-bola. Mas quem pode fazer é só ela, ou eu, ou o Cristiano. A gente da família, entendeu? Uma coisa... Direitos autorais, tá? A herança é nossa. Pronta pro bate-bola jogo rápido? Sempre. Um sonho realizado? Um sonho realizado? E eu espero que nenhum. Porque no que eu realizo? Um sonho, eu vou ter que começar outro. Porque eu vivo é dessa expectativa. Eu não gosto de ter as coisas cumpridas e de repente ficar no nada. Ó, gente, que maravilhosa, hein? Não são as perguntas, mas as respostas também. Ela é genial. Um trauma nunca revelado. Um trauma... Um trauma nunca revelado? Aqui o que a gente chama, o nosso bate-bola, esqueci de falar pra você. É bate-bola dos infernos. Tá bom, eu vou contar. Um trauma nunca revelado e que eu tive tempo, ou andei tendo tempo ultimamente pra pensar sobre o assunto. Eu nunca vi os dentes da minha mãe. Eu nunca vi minha mãe sorrindo. E ela morreu antes que eu pudesse. Quem sabe um dia eu vi. Eu era muito menina quando ela morreu. E isso me veio à cabeça. E eu procurei, procurei, procurei essa imagem e nunca achei. Eu já vi bastante. Ela compensou comigo. Eu já vi bastante. Debochada. Sou melhor quando... Eu sou melhor quando... Quando me permito. Eu acho que sou melhor quando entrei nessa fase da, por incrível que pareça, da pandemia. Eu acho que fiquei mais generosa. Eu acho que cobro menos as pessoas à minha volta. Porque eu sei que eu sou um osso duro de roer, às vezes. Nossa, cobra bem menos. Porque eu tô um osso horroroso, podre de doer aqui. O namorado ideal faz... O namorado ideal faz... O que ele faz? O namorado ideal te ama. Esse é o ideal. O namorado que te ama é o ideal. O resto... O resto, eu quis dizer, os que não te amam... O namorado ideal não existe. Que romântica, gente. Que cura. Chega lá com uma bacharia. Hobby que jamais farei. Que jamais terei. Eu não sou mulher de hobbies. Eu não tenho paciência pra hobby. Eu sou uma geminiana. Ágil. Rápida. É cansativo por vezes. Ou é quase sempre cansativo. Porque eu mudo muito rapidamente. Então eu não tenho tempo pra ter hobbies. Entendeu? Não tenho. Madonna em uma palavra. A Madonna é um... Uma palavra, mãe. Uma palavra. Uma palavra. Uma estrela. Olha. Que plena, hein? Que plena. Que mulher resolvida, analisada. E pra terminar, o nosso bate-bola, jogo rápido. A mamãe fazia o nome da pessoa por ela mesma. Que inclusive deu polêmica, né? Pra Madonna. Mas eu tipo Marília Gabriela com Marília Gabriela. Já sei, mais ou menos. Então eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais... Sensorial. Se defina e diga por que você se definiu nesse prato. Um prato. Um prato? Um prato. Dobradinha? Ou... Miúdos. E por que que eu me defini nesse prato? Porque são pratos com sabor explicit. Eles são iguarias da culinária. E são muito pouco considerados. Porque são restos, vamos dizer, de animais. Que quem come carne, tá comendo animal, né? E são restos de animais que sempre foram considerados de segunda ou de terceira. Ou desprezados por serem isso. E resultam saborosos. Nós somos iguarias mesmo. Eu acho que dá pra fazer esse tipo de ligação com o que somos nós. Quer dizer, nós somos uns animais cheios de defeitos e porcarias. E eu tô falando por aqui, né? Passando pela cabeça. E a gente despreza com muita facilidade. A gente ignora ou esnoba ou tira sarro de quem é diferente de nós. Nós todos somos diferentes uns dos outros. E somos todos muito palatáveis. Se você tiver paciência, delicadeza e entendimento. Procurar entender o outro e aceitá-lo como ele é. Muito obrigado, hein, mãe? Muito obrigado pela paciência, pelo carinho, pelo amor. Te amo. Também, mãe. Gente, essa foi mais uma edição de Bate Bola Jogo Rápido. Só que essa foi a edição histórica do Tete Atel Familiar. Não se esqueçam de conferir os nossos episódios. Tanto de primeira como de segunda temporada do Tete Atel no canal YouTube. E não se esqueçam de dar o seu like, comentar, se inscrevam no canal. Compartilhem, ativem o sininho. E ó, tamo bombando no TikTok. Mamãe comigo também no TikTok, fazendo várias gracinhas, várias piadinhas, né? Twitter. Seu Chave. Chave. Instagram. Vira e mexe, faz uma participação especial e outras pessoas dessa família. Fala o que vocês querem ver, fala do que vocês estão gostando, do que vocês não estão gostando, com amor e carinho, tá? Beijo, Cristiano, preciso aí. Ah, é? Cris, meu irmão. Muito obrigado por emprestar a mamãe aqui. Daqui a pouco é você que tá aqui em Portugal. Beijo, amor. Até semana que vem, família. Família, família é ela. Tô parecendo um ex-participante de reality show. Família, vota em mim. Não, queridos, família Tati Hotel. Beijo, até a próxima. Não tem como. Eu sempre penso de domingo pra segunda. Quando chega numa... Tipo, umas seis, sete horas da noite, eu fico pensando. Imaginando assim, pra ir trabalhar, pensando. É... Qual vai ser minha personalidade essa semana? Hum... Será que vai ser a debuchada? Hum... Será que vai ser... Ah, eu não tô nem aí. Ah, tá. Hum... Tá bom. Não tem como. Não tem como. Não tem como.